Música O azul do mar A voz é das ondas Vai e vem Vai e vem Essas musiquinhas antigas são muito clássicas, né? E o Cabo dorme ao som delas Então eu vou aproveitar que o moleque tá dormindo Fazer várias maldades, tá ligado? Tipo, esconder o debridinho, tá ligado? Tipo, dentro do armário de novo pra traumatizar ele um pouco mais Aproveitar dos colegas Sempre bom, né? Aqui, tipo, botar a xinchila no lugar só pra perturbar o moleque É um barato, né? Bom, é... Vamos começando o programa Ô, mané! Acorda aí, cumpade! Tão começando o programa, né? Caiu tua meia aí, primeiro Vai que entra a frente fria Começou 15 minutos, tá no ar, bora! Eu sou o Marcelo Adinez, sou o Mano Quiago O debridizinho virou o xinchila! É o xinchilinho, é o xinchilinho E esse aqui é o Adinezinho, beleza, Adinezinho? Que que é isso, cara? Beleza, meu! Isso aí, é realmente um ventrego Tudo bem, Adinezinho, beleza? Tudo bem? Tudo bem comigo? E com você, Roselto? Comigo tá tudo certo Olha aí Cadê? Cadê o debridizinho, rapaz? Não sei Tá tranquilo, foi dar um passeinho Ah, meu Deus do céu! Que isso! Opa! Que legal! Vamos logo começar o programa com o e-mail que não chega Eu tava vendo esse e-mail aqui Que é da Josiara o nome dela, viu? É, belo nome, viu Josiara? É o caso que eu te amo! Olá, Adinei e Quiago! Sou o Josiara do Espírito Santo! Acho vocês dois muito lindos E sou um míope Gutei um sério problema com a minha mãe Pois ela não me deixa sair pra balada Canta uma música aí pra mim Dando a solução pro meu problema Eu vou mandar aqui pra ela Aqui, eu tô inspirado nessa questão aqui Vou fazer um boto aqui Aquele boto aqui Sutil Pra Josiara poder sair pra balada, não é isso? Vai lá, vai lá! Então vamos lá, vamos lá Minha mãe não deixa eu sair Pra balada Minha mãe não quer que eu saia de casa Ela diz que é muito perigoso e não pode Se confiar em nenhum rapaz Eu acho que... Tudo bem, até que ela tá certa Mas acho que exagerou demais Mamãe, por quê? Não posso sair Eu só quero me divertir Mamãe, por quê? Não vou pra lá Eu só quero voltar Não tenha medo Não tenha medo Prometo que eu volto cedo Não tenha medo Não diga coisas sem nexo Essa noite não faço Mamãe, por quê? Não posso sair Você cometeu um engano Mamãe, por quê? Não posso sair Será que é porque eu tenho cinco anos Talvez seja por isso, né? Com cinco anos Não pode deixar a menina pra balada Senhora, sua mãe Quando ela fizer 18 anos Você quer te deixar a menina sair, viu? E não tranca a menina no sátum Cabe-se o disso Exatamente A palavra E-mail do Júlio Matos Oi, Adnê Oi, Kiabo Sugira um programa com tema sobre o mercado financeiro E a louca montanha russa das ações Trabalho com isso e sei que apesar de tudo Não é assim, bicho de sete cabeças Grande abraço Júlio Matos e seus projetos Olha aí Júlio Matos e seu mercado financeiro O mercado financeiro é muito louco Porque é um lugar onde você compra dinheiro É muito louco Você vai na loja comprar lustre Você vai num restaurante comer uma comida Você vai comprar uma roupa Agora comprar dinheiro Compra Vende Vende Compra Repassa Passa É um programa de auditório, né, cara? Parece um programa de auditório? Não parece isso? É verdade Parece um programa de auditório Tá começando A zicanada A zicanada do dinheiro Olha aí que vai ganhar Olha aí Rodando A zicanada do dinheiro Valendo Valeu o dinheiro Vem dinheiro Repassa o dinheiro Trepassa o dinheiro Agora triplica Réplica Treplica Perdeu Faliu Agora vai Ganhou Perdeu As pessoas vendem e compram dinheiro É, rapaz É como eu tinha meus amigos E Pink Floyd, né? Money E é tão estressante, cara Que eu não consigo imaginar Essa mesma canção Desculpa tocar Mas pro mercado financeiro Mas pro mercado financeiro Seria absurdo, né? Tipo Eu compro e vendo O meu dinheiro Todo mercado financeiro Faço telefonemas Minha vida é estressar Lá, 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 vender, comprar Lá? Lá, lá, vender, comprar Lá Não dá O negócio é... Agitado, né, cara Uma coisa dinâmica Tô com a coisa com esse violão Botei o violão em cima do chinchila Coitadinho do chinchila Agora, como essa história começou? Antigamente, sabe como as pessoas ganhavam o seu dinheiro, Edmur? Não Não? Você sabe, poveda? Não? Olha, pro seguinte As pessoas eram pagas com sal Por isso a palavra salário Sal Salá Sal Salário As pessoas de verdade eram pagas com sal Coisa estranha Imagina, cara Você sai e fala assim Perdi todo o meu dinheiro Perdi tudo Mas por que você perdeu tudo? Choveu Ué, peraí Então você podia ir no mar E ficar milenário É, mas é difícil catar os grãos do mar Não, porque aí você pega a água salgada E depois você faz uma... Uma mistura ali Uma salina, né? Né, porque você tira o sal da água E você fica rico Meu Deus, fui enganado Enganado? Era farinha Se dá mal Por isso que a superstição Quando você deixa o sal cair na mesa É mal agouro Porque é desperdício, né? E antes de ser sal As pessoas trocavam as coisas, sacou? É mesmo As pessoas faziam trocas, né? O famoso escambo, né, cara? Fico pensando no Silvio Santos Como é que seria nessa época, né? Você quer trocar essa laranja Por pedras? Porque essas pedras valem muito mais do que laranja Quem quer aviãozinho? Aviãozinho de pedra Quem quer aviãozinho de pedra? Opa, aviãozinho... Aê, maceia, senhora da batéria Ai, meu Deus, Silvio Ai, meu Deus Onde você é? Tomou a pedrada Falinha, tá conhecendo Ah, tá sem grande, meu Deus Tá sem grande Tomou a pedrada Quem quer pedrada? Oi E também, por favor Porque eu não vou perguntar pra vocês Por quanto vocês Posariam noço? Hum? Quanto eu roubaria Posar nu? Nada, nada, nada Uns 500 mil, tá bom É o homem sempre mais barato, né? Uma passagem pra Itália Sem noção Um milhão por aí E uma caixa de cerveja Teria que ser por muito dinheiro Nem por um milhão Não quero, nunca, nunca Um carro zero No valor de 50 mil Tava ótimo Minha Brasília amarela Quanto eu roubaria? Não, eu jamais posaria nu Por 50 mil eu posso nu 500 mil Nada, não vale a pena não Por nenhum valor Pra nós já é complicado Botar biquíni Tu imagina sem roupa E pra uma revista Ah, rapaz Que loucura Rapaz, galera Eu te dou três adnês Pra você tirar as suas roupas Tá bom? Como não? Tudo bem, dois Dois adnês Ah, garoto Então eu sou seu Não vai fazer besteira com esse dinheiro E pensa bem o que você vai fazer com ele Tá bom?